Oi pessoal, boa tarde, né? Hoje vamos nos falar a tarde e aí como é que vocês estão? Espero que estejam todas bem, tá? Aqui estamos todas bem, graças a Deus. Então meninas, ó, o vídeo de hoje é uma receitinha, tá? Pra vocês aí. Essa receitinha já tem aqui no canal, só que é em outra versão, tá? Essa daqui é bem mais rápida e mais prática. Só uma coisa, meninas, ó, essa receitinha foi uma ideia criada não só por mim, tá? Foi por outras amigas minhas, youtubers também, tá? Juntas nós vamos dar dicas de receitinhas pra o verão. Sim, porque tá muito calor, gente, tá? Calor imenso em algumas partes do Brasil, né? Não em todas. Mas, se aí tá calor também, você não sabe o que fazer pra se aliviar, se refrescar, então assista esse vídeo e no finalzinho esse vídeo aqui na descrição vai tá o link de todas as meninas, tá? Participantes desse projeto, tá bom? Então elas estão com receitas maravilhosas e deliciosas pra vocês também, gente. Então no finalzinho, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, vai tá o link de todas certinho pra vocês, tá? O link do canal de cada uma, você clica e procura lá o último vídeo. Então, o último vídeo que tiver é logo em cima, é o vídeo das meninas, tá? Então esse receitinha, meninas, é um muro de maracujá, um muro de maracujá bem rápido, simples, chegou visita ou não chegou visita, tá calor em casa, você tá sem fruta, alguma coisa, mas tem leite condensado, tem creme de leite, então dá uma sobremesa refrescante e deliciosa. Ó, vamos usar um creme de leite, sem qualquer marca, um leite condensado e nada mais, nada menos do que um suco daqueles em pó, tá? Esse daqui eu tô usando midi, pode ser qualquer um, tangue, como é? Fresh, refresco, refrescante, o que tiver aí na sua casa, tá? E o sabor que você quiser, morango, uva, o que vocês quiserem, vocês podem fazer. Eu tô usando esse maracujá porque é o que eu mais gosto, é o muro de maracujá e o muro de morango, mas eu só tenho um maracujá aqui em casa, então vai o maracujá mesmo. Gente, e fica muito bom, fica delicioso, tá? Vamos usar o liquidificador, tá bom? Então agora vamos pra nossa receitinha, nosso passo a passo, que é bem simples, só colocar tudo com o liquidificador e fazer tudo por uns dois minutinhos, tá bom? E aí E aí E aí E aí Olha aqui, meninas, ó, e assim ficou o nosso mousse, ó, bem cremoso. Uma delícia, uma delícia, que é só levar pra geladeira, tá? Quando estiver bem geladinho, você vai colocar nas tacinhas e saborear essa delícia. Ou então vocês podem colocar já cada uma tacinha, já uma quantidade do mousse, tá? Porque já fica já nos seus refratários, já de sobremesa. Vocês preferem, ou em um só, ou então em tacinhas separadas. Então, meninas, o videozinho, a dica, né, da receitinha pra refrescar mais nesse verão, a minha pra vocês foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele joinha. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da nossa família também, tá bom? Um grande beijo. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo o que você acha da receita, tá bom? É muito importante pra gente que faz vídeos pra vocês, tá bom? Então, meninas, aqui embaixo tá o link, tá? Vai lá no canal das meninas e vê a receita dela também. Beijão, lindas! Tchauzinho!